Hoje falaremos a respeito de uma corretora de criptomoedas que bloqueou o dinheiro de seus clientes e disse que vai liberar apenas uma pequena fração. Também o Banco Itaú está entrando de maneira mais aprofundada nas criptomoedas, mas ao mesmo tempo não quer assumir. E vamos falar da regulamentação das criptos aqui no Brasil, como que a coisa está andando. Tudo isso e muito mais, bora lá! Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao meu canal. E se você gosta de finanças, criptomoedas, Bitcoin e opções de investimento, desde já eu te convido para se inscrever nesse canal e ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece. E se você realmente gosta desse tema, deixa um like porque isso diz para a plataforma que você gosta disso tudo que está rolando aqui, gosta de saber. E você fala, ó, o trabalho que o Marcola está fazendo aí aparentemente está muito legal. O primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade usando o meu link. E também tem um link aí com um robô de operações que você paga apenas se ganhar, tá? Você quer entender também? Acessa aí e bora lá! Bem, meus amigos, nós sabemos que a regulamentação do Bitcoin e das criptomoedas normalmente é uma solicitação oriunda dos chamados investidores institucionais, ou seja, empresas, tanto aqui em Terras do Periquins quanto no mundo todo. Mas a questão é que o investidor institucional não está falando assim, ah, eu quero que Bitcoin seja regulamentado, eu quero que as criptomoedas sejam regulamentadas para eu me sentir mais seguro. Empresas, principalmente da área financeira, elas sabem muito bem avaliar os riscos de mercado. E o que acontece é que, na verdade, elas têm uma espécie de receio do que possa acontecer se o governo não determinar informações claras a respeito de criptomoedas. Então, não é assim que, ah, eu quero que regulamente. É o seguinte, se eu começo a investir em criptomoedas, desenvolver produtos e meios que propiciem a utilização de criptomoedas, e amanhã ou depois o governo vem e inviabiliza todo esse processo, eu vou simplesmente quebrar a cara. Então, meio que existe esse clamor pela regulamentação, mas em sua maior parte ele acontece justamente porque existe um medo do que o Estado possa fazer com os institucionais se ele não determinar, se ele não publicar e oferecer informações claras objetivamente e o mais rápido possível a respeito das criptos. Estava para ser votado um projeto de lei que visa regulamentar o mercado das criptomoedas aqui no Brasil. E o que acontece é que a Câmara dos Deputados, eles decidiram que não iam votar quando eles realmente tinham essa obrigação a fazer, que foi na quinta. Eles vão fazer isso após o recesso. E ainda talvez acabe ficando para depois das eleições, ou seja, depois de outubro. Realmente decepcionante, como a gente fala. Não existe um clamor social do usuário de maneira individual, da pessoa física, normalmente pela regulamentação. Até porque as criptos são descentralizadas, tem toda essa questão em torno do viés libertário e tudo mais. E o Estado, sem essa solicitação do povo, está aí querendo implementar um conjunto de leis e regras para definir como que o mercado vai ser. Mas efetivamente nem isso eles conseguem fazer direito, infelizmente. Pessoal, e olha só, uma corretora chamada CoinFlex, que é uma das inúmeras que bloquearam os saques dos seus clientes aí, congelou o saldo e já era e valeu. Pode meter processo judicial, estamos com problemas. Eles acabaram de dar um depoimento aí com uma notícia maravilhosa. Pelo menos do ponto de vista deles, é uma notícia maravilhosa. Eles vão liberar o dinheiro dos clientes. Então quem quiser sacar, vai conseguir sacar desde que seja no máximo 10% do seu capital. Realmente é algo incrível, é algo assustador, é algo decepcionante. Tudo isso ao mesmo tempo, abre aspas, permitiremos saques limitados para todos os usuários essa semana e continuaremos trabalhando com foco em nossos planos de recuperação. Então é aquilo que a gente sempre fala. Se o dinheiro não está na sua carteira, se as criptomoedas não estão em sua carteira, por consequência esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro é da corretora, é de quem quer que seja, menos seu. Então é claro que você continua utilizando corretoras de criptomoedas normalmente, mas assim, se você vai fazer um trade, ok, existe uma justificativa para você deixar o dinheiro na corretora. Mas a questão é, você nunca vai operar com todo o seu dinheiro. Então por consequência você não deixa toda a grana na corretora. Vai passar uma semana sem operar? Vai passar um mês? Deixa essa grana na carteira e quando voltar a operar, aí você novamente manda para a corretora. Então é importante você diversificar de várias formas. Você diversificar as corretoras que você utiliza, você diversificar as carteiras que você utiliza, diversificar seus investimentos. A diversificação é um padrão que pode te ajudar em vários aspectos, não só dentro do nicho das criptomoedas. E o que causou a queda do Bitcoin e das criptomoedas não foi um único fator, foi um conjunto de fatores. Então a gente viu uma alta em 2021 muito íngreme, o que deixou poucas referências para suportes e resistências, o que faz com que quando o Bitcoin atinja um determinado nível, ele não tenha muito parâmetro, o que traz um perigo muito grande para o preço. Isso é olhando apenas para análise técnica, mas a gente vê que tem muitos outros fatores. A gente observa que o mundo todo está em uma crise devido a péssimas decisões que foram tomadas por agentes governamentais diante da crise do Coringa 18, essa história de, ah não, o importante é a vida, amanhã a gente vê economia, beleza, o amanhã chegou, depois chegou e infelizmente não existe um plano para resolver essa história. A gente viu a Luna também quebrando, eles encheram o pandu de Bitcoin e o que acontece? Daí do nada a stablecoin algorítmica deles estava nadando pelado, a maré baixou, todo mundo ficou desesperado, eles venderam o Bitcoin loucamente, também ajudou para a queda de preço. E uma outra empresa que tem um impacto não decisivo, mas forte diante de tudo isso que está acontecendo no mercado é a Celsius, que é uma plataforma de empréstimos cripto. Então ela saiu emprestando dinheiro para um monte de gente e um monte de gente colocava dinheiro lá para ficar rendendo, para ficar ganhando juros em cima daquilo e basicamente a empresa falava, não, está tudo bem, a gente não está com problema não. Daí começou a travar, começou a atrasar os saques daqueles que colocavam dinheiro lá e no fim das contas começaram a surgir relatórios falando que a empresa estava insolvente, eles estavam negando até o último e agora aos 45 do segundo tempo eles deram entrada no pedido de falência. Mas isso não significa que a empresa vai sumir, isso significa que se o pedido que foi feito no tribunal distrital sul de Nova York, se isso for aceito, a empresa vai poder se reestruturar e poder reestruturar também as suas obrigações com as outras empresas ao qual ela realmente deve. Isso é ruim para essas outras empresas, porém é bom para Celsius. A gente tem que levar em consideração que várias empresas gigantes já entraram em falência e conseguiram se recuperar, como por exemplo a General Motors, a Marvel, a American Airlines, várias empresas conseguiram se recuperar, mas também muitas outras não conseguiram. Então a gente não sabe o que vai ser disso tudo, mas se ela estiver extremamente insolvente, aí não vai ter o que fazer, né? Mas vamos ver. Bem, o Banco Itaú decidiu começar a trabalhar com tokenização. Então eles vão disponibilizar a possibilidade de que alguns ativos que já existem sejam tokenizados. Isso diretamente, não só aqui no Brasil, como na maior parte do mundo, vai ser considerado como valor mobiliário e muito provavelmente será regulamentado como tal. Só que eles promoveram uma ideia, um conceito como se fosse um tipo de distanciamento de criptomoedas. Ah não, isso não é criptomoedas de jeito nenhum, são coisas extremamente diferentes. Só que a grande questão em torno disso é que ainda assim faz parte do nicho das criptomoedas. Porque assim, stablecoin, por exemplo, é centralizado, mas não é necessariamente criptomoedas, mas faz parte do nicho. Então meio que o que o Banco Itaú está fazendo é assim, olha, é doce que nem um bolo, tem formato de bolo, tem cheiro de bolo, tem gosto de bolo, mas ah não, o nosso não é bolo, né? E por falar em bolo, não me dá um bolo não, deixa um like nesse vídeo, porque isso ajuda pra caramba, cara. Se inscreve se você não é inscrito, ativa o sino das notificações. Muito obrigado e até mais.